A luta contra o mosquito da dengue ganha novos aliados e mais força a cada dia e o foco do combate ao transmissor dessa doença e também do zika vírus, outras doenças, é agora entrar em imóveis abandonados para acabar de vez com criadouros do mosquito. A luta contra o mosquito Aedes aegypti ganha cada dia mais força. O governo federal autorizou desde segunda-feira, através de medida provisória, a entrada em casas fechadas ou abandonadas para eliminar o transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e da febre amarela. Em Goiânia, uma liminar já permitia que agentes entrassem nas casas para prevenir as doenças, mesmo com a recusa do morador. Até os valores das multas já foram aumentados. Em Goiás, o Ministério Público pediu na Justiça autorização para que a visita dos agentes seja feita mesmo sem a permissão dos moradores e com o apoio da Polícia Militar. Segundo levantamentos, mesmo com todo esse cuidado e orientação, cerca de 80% dos criadouros ainda são encontrados em residências, principalmente em piscinas, nos jardins e vasos de plantas, caixa d'água, utensílios domésticos e nas calhas. Por isso, a atenção dos agentes é redobrada. Dona Tereza teve a casa vistoriada hoje em Goiânia, por agentes de combate à dengue. E aqui, nada foi encontrado. Tem muito cuidado, é por isso que vocês não acharam. Preocupada com a proliferação dos casos de zika vírus pelo mundo, a Organização Mundial de Saúde decretou o Estado de Emergência de Saúde Internacional. A decisão da OMS foi depois de verificar que o número de casos nas Américas pode chegar a 4 milhões este ano. O aumento de casos de microcefalia e outras complicações neurológicas no Brasil e também na Polinésia Francesa e a possível relação com o zika vírus são uma ameaça para a saúde pública de outras partes do mundo. O Brasil fez o alerta em outubro sobre o número elevado de nascimentos de crianças com microcefalia no Nordeste. No Brasil já foram confirmados 270 casos de microcefalia. Outros 3.449 casos estão sob investigação. O primeiro foi registrado em maio do ano passado e o país já é o mais atingido pelo vírus no mundo. Mesmo com tantos cuidados preventivos para evitar o mosquito transmissor dessas doenças, por que ele ainda resiste? O que falta para reduzirmos esses números? Eu acredito que é um conjunto de situações. A população não está em algum ponto contribuindo e muitas das vezes também o gestor público está pecando em algum ponto que a gente ainda não descobriu. Gente, só de pensar que nós estamos falando de um mosquito apenas, apenas um, causando tantos problemas não só aqui em Goiânia, mas no Brasil e no mundo inteiro. Por isso nós convidamos a Flúvia Amorim, ela que é superintendente de Vigilância em Saúde aqui de Goiânia, porque eu quero saber o seguinte, Flúvia, boa tarde para você. Boa tarde. O que significa para nós aqui de Goiânia, para o mundo inteiro, essa decisão da Organização Mundial de Saúde? Bom, significa que aquela preocupação que o Brasil enquanto país tinha hoje é uma preocupação mundial. Nós, em apenas três momentos, nós tivemos essa emergência sanitária internacional. Nós tivemos na época do H1N1, em 2009, nós tivemos com a poliomielite no Oriente Médio e, por último, o ebola em 2014. E agora, a emergência nacional pelo zika vírus em 2016. Mas, decretado esse estado de emergência sanitária internacional, em que muda as ações? Elas serão intensificadas? Mais dinheiro virá para isso? Qual que vai ser a diferença? Bom, o principal nesse decreto de emergência internacional é que haverão mais pesquisadores trabalhando para tentar descobrir algumas respostas que nós ainda não temos sobre o zika vírus. A forma de como transmite, por que que causa microcefalia nos bebês e também determinar medidas de controle que sejam mais efetivas. Então, com a emergência internacional, esses pesquisadores do mundo inteiro estarão unidos em prol dessa finalidade de tentar descobrir essas respostas que nós ainda não temos. Pois é, não temos muitas respostas e tem uma polêmica, principalmente em relação à questão do aborto da criança com microcefalia. Como é que você vê isso? Bom, primeiro, é importante todas as mulheres saberem que o fato de uma mulher gestante estar com zika não quer dizer obrigatoriamente que a criança dela vai ter uma malformação. Então, hoje o que a gente sabe é que não é 100% das mulheres que tiveram zika durante a gestação que tiveram crianças com malformação. Mas e se ela tiver a malformação? Precisa ser avaliado a que ponto chegou essa malformação. Nós temos malformações diferentes pelo que a gente está vendo no Brasil. Os casos de Recife são diferentes dos casos do Ceará, por exemplo. Tem gravidades diferentes. Então, nós não sabemos como isso vai acontecer aqui. Agora, em relação ao aborto em si, a legislação brasileira, ela tem algo específico sobre isso. Em que situações isso pode ser autorizado? E é o juiz que dá essa autorização. Agora, não é um momento para as mulheres entrarem em pânico e que o fato de ter zika confirmado quer dizer que ela vai ter uma criança com malformação. Nós precisamos ter muita tranquilidade, muita clareza e principalmente informação nessa situação. Agora, essa autorização para entrar também em casas abandonadas, isso acaba intensificando também toda essa tarefa? Temos agentes suficientes para isso? Isso. Hoje, Goiânia já tem um liminar que nós trabalhamos desde 2007 que nos permite entrar em imóveis fechados. Então, nós já trabalhamos com essa liminar onde vai um policial, um militar, o chaveiro e o agente juntos. Em relação a esse decreto que o governo federal colocou, vai facilitar, nós temos sim agentes hoje... Mas isso é só para imóvel abandonado ou se o morador resistir, por exemplo, vai poder fazer isso também? Bom, a nossa liminar, ela nos permite entrar em imóveis abandonados, não habitados. O que precisamos é, no caso de recusa, felizmente Goiânia tem uma recusa muito baixa. É menor que 0,1% as nossas recusas. Então, nossos agentes conseguem entrar nos imóveis sem dificuldade. Tá certo. Flúvia Murim, superintendente de Vigilância em Saúde, que está fazendo aniversário hoje, mas está trabalhando. Obrigado, feliz aniversário. Obrigado, obrigada a vocês. Parabéns, Flúvia, tudo de bom para você. Obrigada. Felicidades. Felicidades.